Música Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, o sol bem quente liga no meu pintal Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão Enfim, me fala de coisas lindas que eu acredito que não deixaram de existir A risade em palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois tão fácil não devem... Assim, com base do que a gente viu e com reflexões que nós tivemos sobre o livro Como as meninas tiveram, que fizeram um trabalho social pra melhorar a sua comunidade Nós também poderíamos criar a nossa, como o quê? Uma criação de óculos comunitárias, um serviço comunitário de limpeza, limpeza urbana na nossa cidade, etc. E eu acho que isso faria bem pra gente e para o nosso mundo Bom, no meu modo de pensar, o que eu entendo é o que a gente vem passando todos os dias com a nossa criança Tudo aquilo de bom que acontece aqui no esporte ou em qualquer coisa aqui na favela Então, pra mim, é uma convivência de bom pra nossos filhos, pra gente Entendeu? Porque aqui, a gente olha, não tem nada de bom pras crianças Tudo que aparece é pago E quando aparece uma coisa assim, a gente tem mais a que lutar por aquilo que a gente necessita Música Música Música